Fala, pessoal! Estamos ao vivo para a gravação de mais um podcast Seja Ágil da Mindmaster. Eu sou o Denison e eu estou aqui junto com o Theo e o Denis, que estão desse lado aqui. Fala aí, galera! E aí, beleza, moçada? Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje! Bem-vindo, pessoal! Boa tarde para o mundo aí! Bacana! Vamos lá! E qual é o tema do podcast de hoje, pessoal, que a gente vai falar? Bom, muito bem! Hoje nós vamos falar a respeito de algo que a Mindmaster tem feito por muitos anos, de ajudar muitos profissionais a transformarem suas carreiras por meio da certificação Scrum Master. Hoje vamos falar especificamente da certificação PSM1 Professional Scrum Master da Scrum.org. E vai ser muito rico esse conteúdo. Nós vamos trocar ideias aqui com o Theo, com o Denison. Vamos tirar suas dúvidas, você vai poder mandar suas dúvidas aqui no final. E ao final aqui dessa transmissão, o Theo vai nos dar cinco dicas de ouro que você não pode perder caso você esteja buscando aí conquistar sua certificação Scrum Master. E vamos começar aqui esse episódio tentando entender o que é a tal da PSM1. E vamos jogar a bola para o Denison Vieira aqui. Denison, o que é essa PSM? Conta para nós. Vamos lá. A PSM1, ela é uma certificação da Scrum.org. É uma certificação... O PSM significa Professional Scrum Master. Em português seria Scrum Master Profissional. É como se fosse um atestado que você coloca... Imagina a carteira de motorista, né? Você tira lá a sua habilitação e você está habilitado a dirigir. Então você tem um documento que comprova que você é um... Está habilitado para aquilo. É como se fosse mais ou menos a mesma coisa, né? É como se fosse um passaporte, vai para você estar habilitado a entrar em outro país. A gente pode chamar que essa certificação é como se fosse um documento desse que credencia o detentor dela como um profissional, um Scrum Master profissional. Um Scrum Master certificado, credenciado. Então, é basicamente isso, tá? Que é a PSM. Lembrando que não é a única certificação de Scrum Master que existe no mundo, né? Existem outras... Quer comentar alguém aí? Denis ou Tel? Eu vou falar, eu vou falar rapidinho. Eu gosto de falar que a certificação é como se fosse um passaporte para você. Ela representa esse atestado que o Denis só explicou que vai qualificar e mostrar para o mercado que você realmente domina todo o framework Scrum. Você sabe o que é o Scrum e sabe como aplicar isso na prática. Além da PSM, você tem outras certificações como a CSM da Scrum Alliance que é outro órgão que emite esse tipo de certificação. Você tem outras certificações como a SFC, Scrum Foundation que você também pode fazer isso por meio da Scrum Study e tem outras certificações aí que hoje em dia acabaram surgindo várias. Mas as duas mais relevantes para o mercado são a PSM da Scrum.org e a CSM da Scrum Alliance. Na maior parte das vagas que você vai encontrar, seja no LinkedIn ou outro site de emprego buscando profissionais da área de gestão ágil, essas duas certificações estarão lá mencionadas como as que são mais desejadas. Com especial valor para a PSM, que é a que tem maior relevância no mercado. E uma coisa interessante para você que está procurando tirar as certificações para o Master, a certificação PSM é legal porque você consegue fazê-la totalmente da sua casa sem a necessidade de fazer uma aula presencial. Ainda mais pela internet, é muito mais tranquilo de você fazer esse exame por meio do site da Scrum.org. Nós vamos falar já já como é que funciona, como é que faz você se inscrever e a pontuação. Já a CSM, que também é muito boa, você precisa fazer um curso de dois dias e fazer uma prova presencial lá. Na verdade, a prova é online, mas você precisa fazer o curso no representante oficial da Scrum Alliance. E ela também demanda o pagamento de uma taxa a cada dois anos para você manter essa certificação, coisa que na PSM1 você não precisa. Então, essas são as diferenças principais. Mas o que eu queria destacar, Otel, qual que é a importância hoje em dia, num mercado tão concorrido, de um profissional ter a certificação Scrum Master? Conta para nós. Antes de eu entrar nesse ponto aí, Denis e Denis, eu gostaria de complementar sobre essa questão do que é a PSM1. A proposta da PSM1, da Scrum.org, ela é uma proposta diferenciada das outras certificações porque ela aborda temas, macro temas, que são específicos e que são bem, bem, como é que posso dizer, bem explorados durante as questões da prova sobre coaching, sobre organização de times, sobre os princípios do Scrum aprofundados. Então, ela vem com esse diferencial e foi justamente por isso que o seu fundador, Ken Schreiber, em 2009, ele fundou a Scrum.org, justamente trazendo essa nova pegada, esse novo estilo para a questão da certificação. Ele percebeu que estava muito, assim, superficial a questão do profissional que saía de dois dias de curso e não dominava realmente o Scrum. Então, a questão da certificação da PSM1, ela veio reforçar, por isso que é uma das certificações mais difíceis de ser conquistada, tá? E, consequentemente, mais valorizada. Para você ter ideia, na maioria das vagas de trabalho, a primeira opção de certificação é Scrum, eles pedem a PSM1 por causa do histórico, né? e do que essa certificação tem em relação à qualidade dos profissionais que tiram essa certificação. Eu acho que é nessa linha mesmo, né? Ela é uma prova muito mais profunda, né? Não é só o cara decorar, lê o Scrum Guide, decora os temas e pronto, já parte para a prova. Ele até poderia fazer sozinho, né? É muito difícil, né? É muito raro alguém conseguir passar nessa prova desse jeito, porque, realmente, ela é uma prova que abrange muito dos aspectos, como o Théo falou. Ela fala de coaching, fala de facilitação de times, fala muito dos valores do Scrum, ou fala, não, ela pede, né? Ela pede com que você conheça. Então, não é tão simples... Fora as pegadinhas, né? Fora as pegadinhas. Fora que tem muitas pegadinhas. A gente vai acabar entrando aqui, né? Em algumas pegadinhas. O Théo trouxe algumas questões para a gente mostrar aqui para vocês. Mas, realmente, ela é uma prova bem mais difícil de passar do que as outras certificações. Mas, o lado bom disso é que ela acaba sendo bem mais reconhecida pelo mercado, né? Como o Théo disse, ali tem muita empresa que dá preferência por essa certificação em vez de outras. Eu até brinco, tem alguma... Assim, tem certificação de Scrum de tudo em qualquer lado, né? Você pega... Você pega... Certificações indianas, então. O que tem de certificação que surge na Índia? Cada semana tem uma certificação nova. Só que essas certificações, às vezes, eu brinco. Se você colocar no seu currículo, pode acontecer de você mais se queimar do que você se dar bem, né? Porque o cara que... O entrevistador, né? Imagino eu, quando eu contratava bastante para a Márcia, o cara chega com um currículo. Ah, conheço isso, 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 isso. Aí, vou ver. Que certificações que ele tem? Ah, só tem a tal da certificação indiana gratuita. Não tem mais nada. Assim, não demonstra para mim que tem conhecimento. Para o cara que está contratando. Ele quis pegar um atalho, né? É, só pegou um atalho. O cara só está colocou ali para dizer que sabe. Mas, na prática, ele acaba meio que se queimando. Dizendo que, ó, não, eu não sei nada e coloquei isso aqui para tapar buraco. E os próprios recursos humanos, hoje, já sabem disso. Já, já, já está... Não dá mais para enganar o pessoal da RH, né? O pessoal da RH já conhece bastante as certificações e já sabem que a mais valorizada mesmo... Por quê? Porque a mais difícil de passar é a PSM. Então, eu sempre aconselho. Se você vai tirar uma certificação, investe um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de esforço, aí tira a PSM, né? Que já é a certificação certa e fica tranquilo. Beleza? Qual que era o nosso... Vamos falar um pouquinho aqui da estrutura de como é que é essa certificação. Ela é dividida em 80 questões. Você tem uma hora para responder depois que você se inscreve no site da Scrum.org, tá? E você tem que acertar no mínimo 85% da prova. E dentro dessa prova, você tem um nível de dificuldade onde a Scrum.org quer aferir se você realmente é um Scrum Master profissional. Então, você vai precisar saber as mais diversas áreas ali de liderança, de coaching, de liderança de pessoas, do próprio framework Scrum, dos eventos, dos papéis e por aí vai. Daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar nisso. Essa prova é em inglês. Todas as perguntas são... As 80 perguntas são em inglês. Embora você consiga fazer uma tradução livre dessa prova utilizando um plugin de tradução, por exemplo, a prova é em inglês. E o nível de dificuldade das perguntas ele é aquilo o que a Scrum.org espera que um profissional Scrum Master responda. Então, como a gente fala aqui na Mind Master, esquece o dia a dia. O negócio é o que está no Scrum Guide. Você tem que seguir a bíblia do Scrum que é o Scrum Guide, tá? Então, o que está lá é o que você deve responder na prova. A gente sabe que, por exemplo, uma Data Scrum é um pouquinho diferente do que exatamente está ali. Se demorar 16 minutos, ninguém vai morrer, mas o Time Box do Scrum Guide é de 15 minutos. Então, você tem que ficar sempre atento para isso. Mas uma das peculiaridades que a gente tem visto aí nessas mais de centenas de pessoas que a gente ajudou a formar são as tais pegadinhas, são as tais perguntas, são as tais questões que deixam o pessoal aí preocupado na hora de passar. E, Theo, você tem alguma para compartilhar aqui com a galera aqui de como que é um... Só para eles terem uma noção de como é a prova por dentro, alguma coisa que a gente pudesse compartilhar com eles? Tem aqui um exemplo claro de pegadinha que é muito fácil de cair nisso aqui. Por exemplo, quem cria a definição de pronto? Aí tem aqui as quatro opções, né? O Scrum Master, a equipe Scrum, né? De forma colaborativa, o dono do produto ou a equipe de desenvolvimento? Se eu não tivesse estudado, eu ia direto, de acordo com a minha experiência, que era o time Scrum, porque a gente conversa ali com o PO, pergunta o que ele está querendo receber, fala com o time, o time diz quais são... O que ele pode entregar, quais são os níveis de qualidade e tal, e a gente, em colaboração, construiria isso aqui. Então, de cara, eu ia responder que era o time Scrum. Mas é a equipe de desenvolvimento. Por quê? Porque lá no Scrum Guide diz que a equipe de desenvolvimento utiliza uma definição de pronto que a corporação já utiliza. Caso isso não exista, a equipe de desenvolvimento é que deve criar uma declaração de pronto. Isso não está dizendo que outras pessoas não possam participar. Então, no dia a dia, todo mundo participa. Mas, segundo o Scrum Guide, a responsabilidade, e isso é muito importante deixar claro aqui, a responsabilidade é do time de desenvolvimento, é da equipe que vai executar a tarefa. Então, a pessoa, na experiência do dia a dia, vai responder que é o time Scrum, que é o PO, que é o Scrum Master, que é a equipe de desenvolvimento, que, em colaboração, vai criar a definição de pronto. Mas, não, a prova, ela pede o que está lá no Scrum Guide. Então, isso aí é uma pegadinha clássica. E não só, assim, o que está no Scrum Guide, mas ela demanda um pouco de... Interpretação. De uma interpretação do Scrum Guide, uma interpretação mais profunda, né, do Scrum Guide. E aí, esse tipo de questão, ela vem, e são várias nesse formato, né? É a do Scrum Master, Que não são óbvias, né? Normalmente, a resposta mais óbvia, que, pelo menos, a mais intuitiva, não é, né? Não, peraí, tem que pensar melhor. O que ele quis dizer com isso? O que o Scrum Guide quer dizer com o que está escrito lá? E aí, você faz um match para tentar descobrir. Denison, vamos fazer uma pegadinha com o Theo, vamos fazer uma pergunta difícil para ele. Nem está no script aqui do podcast, hein? Olha só, Theo, toda vez, as turmas que a gente tem, ou os profissionais que entram em contato conosco, fazem a seguinte pergunta. Olha, eu fui fazer a prova, eu fui fazer um simulado, e diz lá que o Scrum Master é uma figura de gerenciamento, verdadeiro ou falso? E justifique. Conta aí para nós. Verdadeiro. Por quê? Mas lá no Scrum Guide diz que o Scrum não reconhece posições, né? Então, é por isso que o pessoal fica louco aí. Mas, às vezes eu acho, Denison, que é uma questão de tradução, tá? Eu acho que a questão ela quer mais é saber se o Scrum Master ele atua no nível de gestão. Que é diferente de ser um gestor. Exatamente. Então, o gerente, né? O gerente, né? O ponto crucial é esse, né? É cargo ou papel. A diferença entre cargo e papel. Influência, né? O nível de influência, né? Então, ele precisa atuar no nível de gestão para desbloquear o time. Para falar com... Para subir problemas, né? Para tirar impedimentos. Se ele não tiver acesso a esse nível de hierárquico, então, ele não vai conseguir trabalhar. Então, é isso aí a pegadinha. Muita gente confunde o atuar na gestão com ser gerente. E essa questão que o Denis brincou aqui é uma que cai eu acho que quase todas as provas, né? Todas as provas, né? É impressionante. Todo mundo cai nessa e fica em dúvida. e é uma pegadinha clássica mesmo. Se o Scrum Master é um papel de gestão. Você fala, pô, peraí. Mas ele não existe gerente no Scrum, né? O intuitivo é esse. Aí você fala, não, então não existe. É errado essa. Mas, na verdade, é a verdadeira. Porque o Scrum Master tem... É, o trabalho dele é uma natureza de gestão, de certa forma, né? Inclusive... Ele não tem cargo. Ele não é um cargo de gestão. Mas é um papel que faz algum tipo de gestão. Tem uma pergunta lá que é bem interessante, né? Que fala... Isso é uma questão de prova, tá? Até uma dica aí para a galera. Quando o time tem um problema, um membro, né? Está causando problema ali. O que o time deve fazer, né? Então, a resposta certa lá é que o time deve conversar com o Scrum Master para o Scrum Master cuidar dessa parte, conversar com outras pessoas, conversar com outras gestão. Então... Não é remover o membro do... Não, não. Lá, a resposta certa é que o time... O Scrum Master colabora com o time sobre esse problema. Então, como é que o Scrum Master sem ter acesso a um nível de gestão vai conseguir atuar com isso? Legal. Muito bom, gente. Muito bom. O Scrum Guide é a base aí para a prova, tá? E essa coisa de você interpretar o Scrum Guide, a gente tem que tomar cuidado para não ser extremista na interpretação do Scrum Guide, nem ser tão inocente a ponto de não saber como responder direito. Por isso que, às vezes, é um pouco difícil de estudar e passar sozinho como o Denison explicou. Mas existem alguns tipos de perguntas que caem ali. Tem pergunta de verdadeiro ou falso? Tem pergunta de escolha a mais correta ali? Conta para nós um pouquinho como são esses tipos de perguntas que a gente tem ali na ponta. Vai das perguntas básicas, o falso ou verdadeiro, até perguntas que você, de quatro, você escolhe as três mais certas. As quatro estão certas, mas tem três mais certas. É sem ser de matar, né? Aí, meu amigo... Tem quatro alternativas e três estão certas. E o pior dessas questões, quando você lê, parece que as quatro estão certas, né? Você fica louco, cara, assim, olhando e carregando. Aí você tem que ver qual que é a menos certa, aquela coisa que você vai selecionar. Ou a mais correta, né? Ou a mais correta, né? Tem também algumas questões que são meio foras da curva, são meio foras do Scrum ali, né? É, por exemplo, ele fala do... Ele fala de... de RUP, né? Que é um método que totalmente fora do Scrum, que era utilizado lá atrás, né? Para quem é da área de TI aí, deve lembrar. Ele fala de Scrum em escala, né? Então, ele está fugindo do Scrum Guide, já está indo para o Nexus, né? Que é o framework de escalar Scrum da Scrum Orb. Então, tem algumas questões que ainda falam disso aí. Então, não é só o Scrum Guide em si, né? Então, tem todas essas nuances ainda. E o engraçado é que se você for no site da Scrum.org, né? Você vê lá como... Qual é a base para a prova? Lá vai estar escrito que é o Scrum Guide, né? Mas a gente que tem essa vivência prática, a gente sabe que não é só, né? Se você só lê o Scrum Guide, vai cair coisas na prova que você vai falar, peraí, isso aqui não estava no Scrum Guide. O que é esse negócio de RUP aí? Isso aqui não tem no Scrum Guide. Ou tem coisa que cai em livros, né? Que eles recomendam, né? Alguns livros, né? Então, assim, é aquilo. É muito difícil a pessoa conseguir passar essa prova sem uma preparação adequada, né? Então, eu costumo sempre dar três dicas, né? Para a galera que vai para a prova, né? Que lá elas vão enfrentar... Não, eu sempre falo assim, ó. Se você já tem experiência como Scrum Master, esqueça a sua experiência. Essa é a primeira dica. Porque a dica aqui é você se guiar conforme está escrito no Scrum. No Scrum Guide. Essa é a primeira. A segunda é que você vai encontrar perguntas que têm a ver com o Scrum Guide. E é que eu chamo de perguntas comuns, perguntas ordinárias, né? E a terceira são perguntas que você tem que decorar. Que você não pode perder tempo tentando entender o porquê das coisas. Não, cara. Você não tem tempo para isso. Decora essa pergunta aqui e vai para frente, né? Então, sempre essas três dicas aqui que eu dou. Mas não são as cinco que eu vou dar no final, tá, pessoal? Já adiantando aqui. Uma coisinha sobre a certificação. Uma coisa bem legal. Depois que você tira a certificação, isso é legal não só para o ego, mas profissionalmente falando. Seu nome fica lá no hall de profissionais da Scrum.org. Você consegue pesquisar lá a certificação dentro do site da Scrum.org. Você consegue adicionar a sua certificação no seu perfil do LinkedIn para que todo mundo veja e para que, por exemplo, num processo seletivo você consiga comprovar essa certificação. Isso é muito legal para você que está tentando trabalhar. Você recebe um código, né? Referente ao seu certificado e esse código dura para sempre e você entra aí nesse seleto grupo aí de profissionais certificados no mundo. É bem legal, viu, galera? Bem legal mesmo. Isso foi um histórico, viu, Denis? O histórico é que o criador, o Ken Schwerber, ele para justamente garantir que quem estava sendo formado por ele, quem estava sendo certificado por ele, realmente dominava o Scrum. Então, foi por isso que ele criou essa lista aí. Para que o pessoal de RH, quando fosse procurar um Scrum Master, que naquela época o método já estava se difundindo dentro das empresas, realmente fosse e encontrasse os profissionais que realmente dominavam o framework. Então, tem um histórico aí para essa lista. Tem outro aspecto. A gente está falando muito de Scrum Guide aqui, galera. Scrum Guide é o guia do Scrum. Você consegue baixar ele em português. Você pode acessar um site que se chama scrumguides.org. Você vai ter lá a versão em português. Baixa o PDF lá. É gratuito. Começa a ler. E isso é essencial para você entender mais do Scrum, entender como funcionam os papéis, os eventos, tudo que é importante relacionado ao Scrum. Está lá. É tudo que você precisa. Baixa esse documento e já começa a estudar. Especialmente se você quer tirar a certificação. Está legal? E vamos deixar na descrição aqui esse link. Já em português, só para clicar e baixar. A gente pode deixar na descrição do episódio para o pessoal baixar aqui o Scrum Guide. Deixa eu só acrescentar uma pergunta que mandaram aqui. Eu sei que a gente vai abrir para perguntas mais para o final. A gente vai começar a ler as perguntas do pessoal. Mas tem uma muito interessante aqui que eu acho que cabe nesse meio termo na pauta aqui que a gente não colocou na pauta para o podcast. É uma pergunta do Ibson, do Pipoca Ágil. Aliás, Ibson, daqui a pouco a gente vai gravar um episódio com ele também. A gente foi convidado para participar do podcast dele. Então, quem tiver curiosidade, pesquisa lá Pipoca Ágil. E vai ter um episódio nosso lá também, junto com o Ibson. E ele mandou uma pergunta aqui muito bacana. Ele perguntou, qualquer um, vou até colocar na tela aqui, qualquer um pode fazer essa certificação? Ou complementando, qualquer área profissional pode fazer essa certificação? É para qualquer pessoa a certificação de Scrum Master? Quem quer responder aí? Eu tenho uma resposta também, tá? Mas vocês têm uma resposta. Eu também, mas vamos deixar o tel. Eu posso garantir que qualquer pessoa de qualquer área pode conquistar a certificação. Isso nos nossos treinamentos, tem gente da arquitetura, tem gente nutricionista, tem gente de todo canto. Mas eu vou te falar que as questões, muitas delas, elas são um pouco focadas para a TI. Isso aqui é o... eu poderia muito bem de falar que não, todo mundo é uma maravilha. Não. Eu acho que até pelo contexto, né? Os caras não revisaram essas questões, não atualizaram, né? O Scrum hoje está em todo canto. Então, como nasceu na TI, algumas questões lá são voltadas para a TI. Mas, quando você conquista a certificação, o conhecimento que você tem, você pode aplicar em qualquer área. Essa é a grande diferença. Então, sim, qualquer pessoa, qualquer área pode fazer essa certificação. É isso aí. E complementando o que o Theo disse, realmente, muitas das questões são voltadas para a área de TI dessa prova. E aí, entra numa outra dúvida que muita gente manda para a gente, né? Ah, eu quero entrar na área. Eu tenho que ser de TI? Eu procuro vagas na internet, né? Quando eu olho uma vaga de Scrum Master, a maioria das vagas são do pessoal de TI. É sinal que Scrum é só para TI? Não. Scrum não é só para TI. É um jeito de organizar trabalho que você pode organizar qualquer tipo de trabalho. E a prova disso é que nós, aqui na Mindmaster mesmo, mais de 60% do... Não, 60 não. A gente já está com mais de 70, né? Eu não lembro. A gente atualizou essa estatística esses dias. 70%, né? Mais de 70% dos nossos alunos não são de TI. Ou seja, é só 30%. E isso, se a gente pegar uns três anos atrás, era o inverso. 70% era o pessoal de TI que vinha aqui fazer curso. Hoje não. Não, já trocou. Só que, o que acontece? Quando você vai pesquisar... É aquilo que o Theo falou. O Scrum nasceu na área de TI, se popularizou na área de TI. Então, na TI, é muito forte o Scrum. A gente até brinca que é mandatório o cara saber Scrum se ele quer se manter na TI. Quem é de TI? O cara é de TI, não sabe o que é Scrum? Cara, vai ficar fora do mercado logo, logo. As outras áreas, se você é de qualquer outra área, conhecer Scrum é um grande diferencial para o seu currículo. É um conhecimento de gestão que ninguém da sua área vai ter e você vai sair na frente. Até porque o Scrum está se popularizando demais em todo tipo de empresa. Só que, como na TI começou muito antes, a gente tem, hoje em dia, nas empresas que são de TI, a gente tem o cargo do Scrum Master, um cargo específico para o cara que quer ser Scrum Master. ele não é mais dado, ele só é Scrum Master. A gente tem um cargo específico para a Product Owner. Existem cargos nessas empresas de TI para esses papéis. E aí, dificilmente você vai ter um cargo de Scrum Master, sei lá, vamos pensar aqui numa empresa de engenharia civil, por exemplo, ou sei lá, de marketing. Não vai ter o cargo do Scrum Master. É muito raro. Marketing tem bastante. Marketing já tem. Marketing já tem. Mas assim, tem muito tempo. a indústria bélica, por exemplo, não ia ter. Não vai ter. Não vai ter o cargo do Scrum Master. Isso quer dizer que não tem Scrum Master lá dentro ou não pode ter? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que tem uma grande oportunidade para você ser um Scrum Master e colocar Scrum lá dentro e ser visto como uma pessoa que, cara, que entende de gestão, que entende de gestão ágil, que traz novos processos, que melhora a produtividade do time. E se você tiver um credencial desse, eu sou certificado Scrum Master, pronto, enfim, não tem... Você está anos luz à frente da sua concorrência, sendo que a concorrência seriam os seus pares, profissionais. Então, para quem não é de TI, é um diferencial competitivo gigantesco conhecer Scrum e ser o certificado. E para quem é de TI, é mandatório, tá? É igual falar em inglês, eu brinco, é igual falar em inglês para quem vai trabalhar com relações exteriores. A pessoa não sabe como é que ela vai trabalhar. Quem é de TI tem que saber Scrum e é quase que mandatório também ter a certificação. Para quem não é, é um grande diferencial. E a prova, conforme o Théo disse, como a Scrum.org, ela é um instituto bem antigo, é um dos criadores do Scrum que fez, a prova tem muito de uma pegada de TI ainda. Eu sei que eles estão mudando isso, eu acho que estava previsto para esse ano, mas por conta da pandemia, a gente está gravando um podcast aqui em 2020, a gente está no meio daqui da pandemia do coronavírus. E por conta da pandemia, o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, os dois criadores do Scrum, eles anunciaram que iam postergar uma alteração que eles iam fazer no Scrum Guide para depois da pandemia. Então, a gente está aí aguardando, mas uma dessas, do teor dessas alterações que eles prometem trazer para esse ano é justamente eliminar todo esse negócio de TI que tinha lá. É só uma prova de que, cara, Scrum está mesmo sendo de todas as áreas. E tem algumas, ainda tem, a prova é baseada nessa versão atual do Scrum Guide, então ainda tem um pouquinho de viés de TI na prova, mas isso já está em vias de ser eliminado. Então, logo a prova também não vai mais ser específico para quem é de TI. E eu acho que esse é o caminho que a gente está indo, esse é o caminho que está tomando a agilidade e o Scrum. Você tem alguma coisa para acrescentar, Denis, Tel? Não, eu acho que é por aí mesmo. Agora, essa certificação tem beneficiado muito a gente de todas as áreas. A gente tem alunos das mais diversas áreas de indústrias. E é com muito prazer que eu vejo pessoas, como o Denison comentou, arquitetos, pessoas que trabalham na área de comunicação, pessoas que trabalham no setor militar, pessoas que trabalham na indústria em geral, ou no comércio, têm usado o Scrum, não só para ter a certificação, mas realmente melhorar aí as relações de trabalho, melhorar a organização e controle dos projetos. E é isso que o Scrum pode fazer. E a certificação vai atestar que você é realmente um profissional pronto, preparado para fazer isso em qualquer tipo de negócio. E uma dúvida que todo mundo tem, nos fazem, é que legal, como é que eu faço para me inscrever? Quanto é que custa essa prova? Você vai fazer a sua inscrição no site da Scrum.org, tem um custo disso, esse custo é de 150 dólares, onde você vai lá, paga, você tem que ter um cartão de crédito internacional, ou você pode fazer isso por meio do Paypal, ou com uma conta internacional, e vai lá e se inscreve, e vai obter um código para você fazer essa prova, vai no seu e-mail, ele não tem validade, assim, ele não expira, só que você só pode usar ele uma vez. Você fez ele uma vez, passou ou não passou, aquele código vale uma vez só, tá? Quando você coloca esse código, Denis, dá um tremelique no coração. Conta um pouco aí, Théo, como foi a sua experiência? Quando, na época que eu comprei o voucher da prova, ele era, me custou 540 reais, na conversão da época, hoje está em torno de 746, com o dólar de hoje, então, não era uma prova barata, então, dá sempre aquela ansiedade, dá aquele medo, porque é um valor que você, muitas vezes, você faz um sacrifício, né? Aquela vozinha, eu não vou passar, eu não vou conseguir, eu vou passar. Exato, mas o medo, ele vem porque a gente desconhece, né? A boa notícia que a gente tem para dar hoje, inclusive, é que tem maneiras de se capacitar e de mitigar esse risco de você não passar, né? O risco sempre existe, mas a questão é você se preparar para enfrentar a prova, né? Existem maneiras de você fazer isso, que é o que a gente vai falar, né? Hoje. Legal, mas e se eu não passar? Sempre terá outra vez. É, não tem jeito, né? Se não passar, tem que pagar de novo. Mas quanto ao TORG, não dá uma... Tem que pagar de novo. Mas, assim, a gente... A importância de se preparar, né? A gente falou que a prova é difícil, que a prova é em inglês, que a prova, se passar, não pode fazer de novo. E aí, não tem notícia boa, não, para os caras? Bom, a notícia boa sobre o inglês, tá? Tem muitos alunos que não têm noção alguma de inglês e passam na prova, tá? Pessoal, isso aí... E passam com médias acima de 90%. Então, inglês, pode ter certeza, não é problema para você fazer a prova. Exatamente. Inclusive, a gente ensina nos nossos cursos o pessoal usar um plugin de tradução simultânea, né? O pessoal consegue fazer a simulação nos nossos simulados, né? Desse inglês, né? Para ir pegando o jeito desse inglês traduzido, né? E aí, testa no simulado, quando vai para a prova, cara, é a mesma coisa, né? E aí, acaba passando tranquilamente. Então, o inglês não é mesmo um empecilho, né? Dá para tirar isso daí de... De ver. Pô, mas eu não sei nada de TI. Vocês falaram aí que tem coisa de TI no meio da prova. Falaram que as perguntas são difíceis. Tem um jeito de eu me preparar melhor? Como é que é a minha preparação aí para a prova? Como é que eu faço isso tranquilo, sabendo que realmente eu vou ter um jeito de me preparar e vou conseguir passar? Então, no meu caso, quando eu fiz a prova, eu me preparei pelo curso Formação Scromaster da Mindmaster, que foi o meu primeiro contato até com a Mindmaster, e é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. O que me dá a segurança de ir para a prova? Eu posso falar, pessoal. Tendo a certeza que eu vou passar, são os seis simulados que a Mindmaster tem que são... Grava essa palavra. Que são idênticos à prova. Quando eu fiz a minha prova, eu não sabia que era idêntico, eu sabia que tinha os simulados, mas quando eu comecei a responder a prova, eu fui percebendo que eram as mesmas questões que eu estava enfrentando, que eu tinha enfrentado nos simulados. As mesmas questões. E toda aquela ansiedade, aquele nervosismo que eu estava, foi como um balão que vai ali, vai murchando, né? Foi diminuindo e eu fui acertando, acertando, acertando a prova. Por quê? Porque eu estava totalmente preparado devido aos seis simulados que, fazendo aqui um jabá, a Mindmaster é a única empresa que tem esses seis simulados que são idênticos à prova. E isso faz toda a diferença, pessoal. Deu um trabalhinho para fazer, né, Denis? Algumas provas, até para contar como é que a gente fez isso, algumas provas a gente fez, gravou a prova, gravou, fez a prova, e gravou a tela, depois a gente pegou todas essas questões e corrigiu uma a uma, e assim que a gente foi montando. Por isso que acaba que o simulado são as mesmas questões que caem na prova, né? Então, tem muita questão que o pessoal faz no simulado do curso. E é a mesma. E realmente, é a mesma porque foi copiada da prova. Então, é bacana. Foi bem legal. Mas, mais do que isso, às vezes a gente precisa de alguém que nos cuide para nos ajudar a tirar dúvidas durante a prova. Por isso, a Mindmaster tem um outro serviço que é o QG, o Quartel General da Certificação. O Theo é o Jail Coach responsável por isso, né? É, até legal falar. E durante... Fala um pouquinho aí. O Google que está assistindo conhece, né? Mas o Theo, ele entrou aqui para a Mindmaster, ele é a nossa Jail Coach recente, e ele lidera esse projeto aqui do QG, né? E eu... Não, pode... Desculpa, Leandro. Se eu te interrompi, era só para dar esses adendo para... Talvez nem todo mundo conheça o Theo, né? Que está aqui da nossa audiência, mas é legal comentar que ele... Agora ele faz parte do time da Mindmaster, né? E ele lidera um projeto aqui interno que chama QG da Certificação. O Denis vai explicar um pouquinho melhor aí. É, ele ajuda você nessa jornada de tirar a certificação onde não é simplesmente ah, vai lá ler o Screen Guide, vai lá ler esses 200 livros aqui. A gente já fez isso nos cursos, a gente já preparou todo o conteúdo resumido para você consumir, mas precisa de alguém para te ajudar com uma mentoria, alguém que realmente passou por isso. O Theo foi nosso aluno e trilhou esse caminho, ele tem uma larga experiência em gestão ágil e é o cara que está à frente aí do QG da Certificação, que é uma mentoria com encontros com os nossos alunos, onde esclarecem as dúvidas dos alunos, onde ajuda os alunos a irem bem nos simulados, a tirar dúvidas técnicas de como é que funciona as cerimônias, como é que são os papéis, a resolver as pegadinhas. Então, é um serviço a mais aí que o Theo tem e que está ajudando muita gente a conseguir conquistar a Certificação Scrum Master em 15 dias, né? E é por isso que ele está aí tão qualificado para dar essas cinco dicas de ouro que ele vai dar na sequência aí para você que hoje se conectou aqui com a gente buscando mais informação a respeito da Certificação Scrum Master do PSM1. Theo, quais são essas cinco dicas aí de ouro tão especiais? Vamos para as cinco, então? Bora! Ele está pipocando aqui de perguntas e a gente tem que ter um tempo aqui para responder as perguntas. Então, ó, já pega aí a caneta, já pega o papel, tá? Vamos lá, vamos. A primeira dica de ouro é tenha uma meta. Quando é que você vai conquistar a sua certificação? Me diga uma data, tá? Enquanto você não tiver uma data, você vai fazer que nem eu fiz. Eu posterguei a minha certificação por dois anos, tá? Porque eu não tinha uma data. Então, primeiro, tenha uma meta. Escreva, anote, coloque na parede, na porta, faz uma tatuagem no braço, mas tem uma meta, tá? A segunda dica de ouro é tenha uma rotina de estudos. Rotina, está dizendo já. É todo dia a mesma coisa. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, na mesma bate-mesa, todos os dias a mesma coisa você vai estudar, tá? Uma hora por dia, duas horas por dia, não sei, vai depender do seu tempo. Mas tenha uma rotina de estudos. Posso ir para o terceiro ponto? Então, vamos lá. Terceiro ponto. Coma o Scrum Guide. Sim. O Scrum Guide, pessoal, talvez você está aí que nem eu, né? Quando eu fui fazer a prova. Nem sabia que tinha Scrum Guide. Mas o Scrum Guide, a prova é baseada nele. Então, ele tem que ser o seu livro de cabeceira. São apenas 18 a 20 páginas ali, tá? Se você já saca alguma coisa de inglês, baixa o Scrum Guide em inglês. Isso vai te fazer ganhar bastante velocidade. Se você não sabe de inglês, baixa em português, porque quando você traduzir, vai ser a mesma coisa, tá bom? Mas, como o Scrum Guide, faça anotação. Se você puder, imprima, porque você vai estar rabiscando e aquilo ali vai te fazer gravar mais. Quarta dica. Controle a sua evolução, tá? Isso aí já é... Evolução onde? Nas respostas dos simulados lá do curso da Mindmaster. Dos seis simulados. Qual foi a nota que eu tirei na primeira rodada do simulado 1? Do simulado 2? Do simulado 3? Então, eu controlei a minha evolução porque tudo que é controlado é melhorado, tá? Então, essa é a quarta dica. E a quinta e última dica, que eu acredito que é a dica mais importante, conecte-se a uma mente mestra. Mas o que é esse negócio de mente mestra? Mente mestra, pessoal, é uma comunidade, é um grupo de pessoas que estão no seu mesmo objetivo. Você quer passar, você quer conquistar a certificação Scrum Guide? Então, esteja próximo de pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Que compartilham das mesmas dores, que compartilham dos mesmos desafios. Por quê? Você vai se manter conectado e focado com a sua meta, que é a dica número um, tá? Então, você expande as suas chances de passar porque você está no mesmo objetivo da sua mente mestra. Então, essas aí são as cinco dicas de ouro que nós temos aí para hoje. Muito bom, hein? Perfeito, hein? Bacana. Então, é só começar. Vou começar. Legal. Vamos dar uma olhada mais linda. Esse highlight do comer o Scrum Guide foi demais, viu? Vamos dar uma olhada nas dúvidas, sim. Vamos lá, Denis. Você comanda aí. Vamos lá. Olha, eu vou seguir a ordem aqui de quem mandou, tá? E quem quiser, quem estiver assistindo aqui ao vivo para a gravação do podcast, pode colocar dúvida aqui que a gente vai chegar lá, tá? Mas eu vou seguir a ordem das primeiras que foram enviadas. Deixa eu ver. Eu vou colocando na tela aqui para a gente conseguir ver, tá? Edinaldo Rodrigues, precisa realmente fazer um curso preparatório para PSM1? Não, é mandatório, né? Se você entrar lá, você pode a qualquer momento entrar no site scrum.org, digita no navegador, entra lá, separa o cartão de crédito, 150 dólares, compra a prova e faz. Não precisa de curso. Não tem esse pré-requisito. Agora, se você vai conseguir passar na primeira tentativa, aí já é outra história, né? É muito difícil, como a gente comentou aqui ao longo, é muito difícil passar sem uma preparação adequada, né? Você pode comprar todos os livros que eles dizem para você ler, né? Você pode ler o Scrum Guide, talvez a sua experiência possa te levar a fazer isso, mas a gente não recomenda, não é só porque a gente trabalha com isso, não é por causa da Mind Master, não é, é bem difícil mesmo. E a gente já mastigou tudo isso por você. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar outra aqui. Deixa eu ver a do Edinaldo Guto Miranda. Vou colocar aqui. A certificação SAFE tem algum peso no mercado? Eu acabei de fazer a SAFE achando ser mais abrangente. Comente, por favor. Qual a opinião de vocês aí sobre a SAFE? Bom, para quem não sabe, a certificação SAFE é uma certificação para o ágil escalado, né? Isso realmente é utilizado mais pela área de TI. ela tem a sua relevância, mas é como uma outra certificação complementar que vai mostrar que você consegue usar o Scrum em equipes, o Scrum em nível escalado em várias equipes simultaneamente. Diferente da certificação Professional Scrum Master, que vai atestar que sim, você especificamente é um profissional qualificado como Scrum Master em nível profissional, que pode ter essa certificação reconhecida em qualquer país do mundo. Então, essa é uma diferença que, na minha opinião, eu vejo da PSM para o SAFE. E até complementando o que o Denis comentou, a PSM é uma certificação da Scrum.org, né? E a Scrum.org tem um outro framework que é concorrente do SAFE para o ágil em escala, que é o Nexus. É um outro jeito que a Scrum.org, como a gente pode dizer, é uma outra forma, né, de fazer esse ágil em grandes empresas. E aí, grandes empresas, vem as empresas de, sei lá, mil, cinco mil funcionários, dez mil, quinze mil. São grandes estruturas. Todo o Scrum é... Se você ler o Scrum Guide, você vai ver lá, ideal para times de sete a nove pessoas. E você fala, pô, então, peraí, mas a minha empresa tem cinco mil funcionários? Como é que eu vou colocar o Scrum lá? Eu tenho uma técnica para você fazer o Scrum de uma forma escalada em vários times. Existem várias técnicas. O SAFE é uma delas, de se fazer esse Scrum em vários times. Aí, uma certificação SAFE é a certificação de que você entende dessa técnica de como colocar o ágil ou o Scrum em vários... Uma estrutura muito grande. Mas existem outras. Existem LESS, existe o Nexus. Mas o SAFE, ele é a mais relevante nas grandes empresas hoje. Eu acredito que, pelo menos no Brasil, as maiores empresas hoje, sei lá, você pega Itaú, empresas grandes, tem muitos funcionários colocando o ágil, tem muitas implementando o SAFE também. Então, é interessante para o seu currículo? É simples. Principalmente se você ou trabalha ou quer trabalhar em uma grande empresa dessa. E, como o Denis comentou, essa é, assim, 100% uma certificação para quem é de TI. Quem não é de TI, nem se preocupa com isso, tá? Não vai nem querer saber o que é SAFE. Quer comentar alguma coisa, Theo? A gente vai para a próxima. Não, vou para a próxima. Prefiro me avistar nessa aí. Vamos lá. Tem algum simulado para certificação? Eu acredito que a Bárbara, como ela disse no começo do podcast, ela deve estar querendo dizer sobre a PSM, né? Tem. A gente tem seis simulados no nosso curso principal do Scormaster. Até para explicar um pouquinho para vocês, a formação Scormaster não é só um curso preparatório para certificação, tá? Ela é um curso de formação de Scormaster. É para formar você como um profissional Scormaster. E aí, além disso, um dos módulos do curso é o preparatório para certificação PSM. A gente tem outros cursos, né? De gestão ágil, OKR, de Kanban, de outros temas. Inclusive, por exemplo, nosso curso de Scrum ágil, você vai aprender, de gestão ágil, você vai aprender Scrum, vai aprender vários outros, mas ele não vai te preparar para certificação. A gente tem um curso que prepara para certificação, que é o formação Scormaster. E esse sim, ele tem simulados. E como o Telc comentou, são simulados aí que ajudam muito, né? Outra dúvida aqui, Edinaldo Rodrigues, a realização da prova é presencial ou EAD? Totalmente na sua casa, não tem nenhum órgão fiscalizador, você faz quando você quiser, você pode consultar outras abas, deixar um Google aberto, você tem uma hora para você responder as perguntas, tá? Inclusive, os nossos alunos, eles respondem menos de 30 minutos, ok? As 80 questões, e eles têm aí 30 minutos para tirar alguma dúvida, consultar o Google, consultar algum simulado, fazer as unhas, tá? Então, ele, o nosso aluno, ele vai bem tranquilo em relação a isso. O bacana dessa prova é que, é aquilo que a gente comentou, né? Ela é difícil de passar, etc., mas ela é 100% online, né? Então, o cara faz na casa dele na hora que ele quiser, no melhor momento, tem todo o tempo do mundo para estudar, é diferente de algumas provas que você tem que agendar um horário, ir até um local físico, né? Se você ficou doente naquele dia, já era, né? Ou se você acordou mal, não deu direito do dia para o outro, não vai ter o que fazer, você marcou a prova para aquele dia, você vai ter que ir lá e fazer a prova mesmo estudando mal fisicamente. Mas com a Org, não, a prova é online, você faz na sua casa na hora que você estiver bem. No dia que você acordou bem, você está bem estudado ali, você vai lá e faz a prova. E mesmo assim, ela é difícil de passar. Então, a School.org, ela mesmo, ela mantém a prova online porque ela sabe que a prova não é fácil. E no QG, no QG, a gente trabalha até essa questão, tá? O emocional para a prova, do melhor momento para se fazer a prova. Então, a gente passa por todas essas questões aí da dificuldade que é a prova. Afinal, essa dificuldade é porque você vai receber um título de Scrum Master profissional depois, né? Então, depois que passa a prova, você vai poder respirar fundo, relaxar e ter esse título de validade internacional. Vamos para a próxima. Deixa eu colocar outra aqui. Adriano Silva, a certificação também é válida para desenvolvimento de carreira ou é mais interessante somente para quem quer entrar no mercado? O que vocês acham aí? Bom, é... Os dois, né? Você quer desenvolver na carreira, tira a certificação de Scrum Master e você vai estar qualificado para liderar projetos e se posicionar como um líder de projetos ágeis. Se você quer entrar nesse mercado, isso vai ser um grande diferencial para você em relação a outros profissionais que não detêm essa certificação. Então, se você está em uma dessas duas situações, vai para a certificação. Inclusive, se você colocar agora aí no LinkedIn e procurar vagas por exemplo, em São Paulo, Curitiba ou fora do país, você vai encontrar muito assim, certificação é um ponto extra, como é que ele chama aí? É um plus, né? É um plus no seu perfil. Hoje, ele está um plus. Então, se você tem a certificação, você é diferenciado. Mas... É plus a mais. É, exatamente. Mas, em ponto tempo, vai se tornar obrigação. Então, opte hoje por ser um diferencial. No passado, a faculdade era o plus, né? Exato. Exatamente. Um ano atrás, né? Hoje é mandatório, né? Vamos lá, Denis. Vinícius Galvão, eu vou começar o curso de vocês da gestão ágil e Scrum, gestão ágil e Scrum. vai me ajudar a tirar o certificado? Eu não sei exatamente qual é o curso, mas provavelmente deve ser o nosso curso de gestão ágil, né? O curso de gestão ágil que a gente tem, que é um curso mais abrangente, que a gente ensina desde o Scrum, de OKR, de Kanban, a gente ensina um pouco de tudo. Não, ele não prepara especificamente para a prova de certificação Scrum Master, tá? E a gente tem outro curso, que é o Formação Scrum Master, que ele é para isso, né? O nosso curso de gestão ágil ele é mais voltado para a prática, para o dia a dia, e ele é muito... Tanto que esse curso nosso de gestão ágil, esse daqui, eu diria que eu acho que mais de 80%, não, eu acho que 90% dos alunos não são de TI, né? Esse aqui é o que mais desmistifica esse negócio de, ah, Scrum é para TI. Não, não é, né? A gente tem, quantos alunos aqui? Tem, sei lá, chegando a 2 mil alunos, ou um pouco mais de 2 mil alunos. 80% não é TI. O pessoal nem, nem completamente, é, colocar a gestão ágil em qualquer área mesmo, tá? Só que, esse curso não é preparatório para certificação, tá? Para quem quer tirar uma certificação de Scrum Master, a gente tem a Formação Scrum Master. Se você quiser tirar a certificação de Product Owner, a gente tem um outro curso, que é a Formação Product Owner. Então, a gente tem cursos específicos para quem quer tirar a certificação, tá? Inclusive, o Product Owner, o Téo comentou, né? A gente tem 6 simulados de Scrum Master, de Product Owner, a gente tem 9 simulados. É mais difícil ainda de não passar quem quer fazer a prova de Product Owner. Mas, beleza, vamos lá. Chega de jabá. Deixa eu, vamos ler o resto das notícias. É que a pergunta exigiu, né? Não teve jeito. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é o desenvolvimento de carreira para um Scrum Master? Eu quero responder aqui a Patrícia Volpi. Pode falar. Bom, Patrícia, você pode começar aí trabalhando numa equipe, num Scrum Team ali como membro do time e aí você quer se candidatar a uma vaga de Scrum Master, né? Ou você simplesmente está interessado em atuar como Scrum Master, trabalha em outra área e quer ser Scrum Master, que acha bacana. De qualquer forma, nas duas situações, você vai precisar dominar todos os eventos do Scrum, os papéis do Scrum, como ele funciona, quais são as regrinhas, como que você aplica isso na prática e a melhor forma é começar a estudar o Scrum Guide, começa a aplicar isso na sua vida pessoal ali para você já ter alguma experiência caso você não tenha tido oportunidade de trabalhar num projeto ágil e depois que você começa a estudar, você vai tirar sua certificação, vai se transformar aí numa Scrum Master profissional, oportunidades profissionais vão começar a aparecer, depois você vai poder estudar um pouco mais e se você tiver interesse em se tornar ou Agile Coach ou Product Owner, você tem certificações similares que você pode tirar, mas a grande sacada são os primeiros passos de você dominar o Scrum e começar a ter essa habilidade de aplicar ele na prática. Beleza? Quer complementar alguma coisa, Telmo? Não, é isso tudo mesmo. Vamos, é só isso a gente ficar sempre repetindo as perguntas, tem muitas perguntas que eu estou vendo aqui. tem muitas perguntas. Então vamos lá, vamos lá. Mais algumas. Ó, vamos combinar assim, a gente já está a 51 minutos, a hora que der uma hora a gente para, então a gente vai lendo aqui até uma hora, a hora que der uma hora a gente se despede aqui da galera. Então vamos lá, deixa eu ler a próxima. Essa aqui não é nenhuma pergunta. Bacana, a Grazi Guido está dizendo, a empresa que trabalha começou a aplicar Scrum no ano passado e temos visto muitas mudanças e resultados em tão pouco tempo, desde que iniciaram esse projeto. Ó que bacana, um depoimento pro Scrum aqui, né? Muito legal, Grazi. O Scrum ele é muito bom para você criar um processo, né? Um processo ágil dentro da empresa. Um processo de inovação, de abertura, de feedback. Então o Scrum ele é ideal para uma empresa que quer mudar para a gestão ágil. Vamos ver aqui o próximo. Adriano Silva, boa noite. Desculpa, boa notícia. Estou fazendo treinamento com vocês, mas ainda não cheguei nos simulados, pois não tenho previsão para realizar a prova. Tel, tem um recado aí para quem procrastina, né, Tel? Não, Adriano, caralho, cara. Não procrastine, não procrastine. Não procrastine, né? Ó, Fernando Aquino, vocês alcançaram a certificação na primeira tentativa? Sim, você dá uma coisa de primeira. Não é todo mundo, tá? Mas com a preparação que a gente faz aqui, cara, 98% passa na primeira. Pergunta do Augusto Vinhedo, qual a diferença entre Scrum e OKR? Você quer explicar? É com você, Dênis. Com você, OKR e meio. Basicamente, eu gosto de falar que o OKR ele está mais ligado na parte estratégica da empresa, ele vai te dizer, é como se fosse uma bússola, ele diz para você para onde a empresa tem que ir, ou diz para os times, né, você alinha todos os times da empresa numa direção, é isso que o OKR faz, e o OKR, ele diz assim, ó, nós precisamos atingir esse objetivo e vamos medir com esses resultados chaves. Para a gente conseguir atingir esse objetivo medido por esses resultados chaves, o que a gente precisa fazer? Aí, o que a gente precisa fazer serão projetos, iniciativas, serão um monte de coisa, né, e aí, legal, uma vez que você entendeu o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo, gerou esses projetos, como que você vai executar? Como que você vai organizar esses projetos? Aí você vai usar o Scrum, tá, então são duas técnicas para dois momentos diferentes da gestão de uma empresa, tá, então o primeiro OKR para a parte estratégica, vai dizer para onde você vai, e como você vai executar essas coisas, aí entra o Scrum. Genial, genial. Meu cara. Vamos lá, mais uma, minha prova, minha prova está agendada para a próxima segunda-feira, isso aí, França. Marca nós, marca nós, deixa eu ver a próxima aqui, dica de ouro do Tel, obrigado. A gente vai deixar nos comentários as dicas de ouro, tá bom? Qual o valor da prova, isso que a gente já comentou, né, a Marília Lima, 150 dólares, tá, para não deixar a pergunta sem resposta. Deixa eu ver o que mais. Marília também, perdendo mais detalhes sobre os cursos da Mindmaster, acho que a gente já falou bastante, né, sobre os cursos da Mindmaster, depois você volta aqui, Marília, tem todas as informações. Procura o Edu. É, procura o Edu, que é o nosso comercial, ele vai te dar, ele vai explicar bem, assim, qual a diferença de cada curso. Adquiri o curso e recomendo o Eduardo Dutra. Obrigado, Eduardo, agora estou focado em uma data para tirar a certificação, procrastinei um pouco, mais um procrastinei. E o curso de Product Owner, como são os simulados? A mesma coisa do de Scrum Master, tá, a diferença é que a gente tem mais, são nove simulados, mas é a mesma coisa, o processo é o mesmo, mais ou menos, de 50 a 60% da prova de Product Owner é a mesma do Scrum Master, tá, então, quem já fez a certificação em Scrum Master tem uma facilidade muito maior de depois tirar do Product Owner, porque quase 60% da prova vai se repetir, vai ter 40% ali específicos para o papel de Product Owner, mas a gente tem nove simulados, né, então, cara, é muito difícil de não passar também. muito legal toda essa explicação de vocês, parabéns, obrigado, obrigado, Bárbara, deixa eu ver se tem mais dúvidas, qual a diferença de atuação entre o Scrum Master e o Agile Coach? A Carla, o Glauber e o Geraldo perguntaram essa, quer responder aí, então? O Scrum Master, apesar dele também desenvolver atividades de coach, né, principalmente a nível de time, a nível pessoal, tá, ele é focado na execução da sprint, né, e ele também é um evangelista do Scrum dentro da, da companhia, né, então ele, ele conversa ali com a alta gestão, tal, mas é evangelizando o Scrum. O Agile Coach, ele, no seu cinturão ali do Batman, né, ele tem várias outras ferramentas, tá certo? Apesar de no Scrum, o Scrum, ele é um framework, né, então você pode acoplar ali várias e várias ferramentas, ele não te impede de fazer isso, mas geralmente o Agile Coach, ele é um profissional que talvez ele foi um Scrum Master, né, então ele tem um, um estrada, um tempo de carreira, bem maior, né, e ele joga também em outros níveis, ele não joga só no nível ali do time, ele joga no nível de portfólio, de, de, da alta gestão, tá certo? Então ele joga em outros níveis também, então essa aí é, é principalmente a questão do tempo de estrada e a quantidade de ferramentas que, que esse profissional é, tem o conhecimento. Bacana. E do ponto de vista de carreira também, né, a gente vê vaga para Agile Coach também, de novo, né, mais para empresas de TI, são coisas mais, dificilmente você vai ver Agile Coach em outras áreas, mas é mais para empresas grandes, né, assim, não é tanto para empresas menores, normalmente empresas grandes, com grandes estruturas, que já tem vários Scrum Masters, você tem ali a figura de um ou alguns Agile Coaches dando suporte a esses times. É o cara que vai ajudar a implantar o Scrum na organização, a gente já fez trabalho dele, isso especificamente, o Theo também, assim, esse cara tem uma função diferente do Scrum Master, que se eu pudesse resumir em poucas palavras, o Scrum Master tem que entregar o objetivo de cada sprint, ponto final. Essa é a missão dele. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma, eu acho que fechou. Três pessoas fizeram essa mesma pergunta, né, do Agile Coach, e fechamos por aqui. É isso, tem algumas considerações finais que vocês queiram fazer? Bom, vamos encerrar aqui, então, hein? Agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio de hoje sobre a certificação Professional Scrum Master 1 da Scrum.org, nós agradecemos por vocês estarem aqui, comentando, aqui com a nossa audiência, nós colocamos à disposição para esclarecer suas dúvidas, vamos ouvir aqui a despedida do Theo e do Denison. Vamos lá, Theo. Eu só tenho a dizer que as inscrições para o QG já estão abertas, então, vamos encerrar quando? Já temos a call de alinhamento agora é domingo, né? Então, acho que de hoje para amanhã deve estar encerrando aí, então, se você está que nem eu, assim, há dois anos atrás, ali postergando, deixando para depois, não faça isso não, né? Vamos criar uma meta, vamos criar uma data, embarque com a gente no QG e a gente vai, com certeza, conquistar a certificação. Beleza? Estamos aí para ajudar. Bacana. E, bom, é isso, né? É só encerrar, agradecer a participação de todos vocês. Realmente, como o Theo comentou, a gente vai ter aí uma próxima turma de QG na semana que vem, então, quem tiver interesse tem que correr para poder entrar nessa turma. É só entrar em contato com a gente. São vagas limitadas. Entre em contato com a gente, ainda tem vaga, tá? Dá para entrar. E é isso. Então, obrigado a todo mundo que nos assistiu até aqui. Um abraço e seja ágil. Seja ágil. Valeu. Até mais, pessoal.